Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, nesse vídeo vou tá ensinando aqui pra vocês como vocês podem tá ganhando o gift card, mano, é muito simples e rápido, rapaziada, é isso mesmo, e o aplicativo realmente paga, beleza? Só pra lembrar que eu vou tá deixando o link do aplicativo na descrição, tá bom? Só clicar no link lá, baixar pelo meu link que você vai tá ganhando, você vai tá me ajudando, beleza? E mano, deixa o like, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui o aplicativo, né, como vocês podem ver, esse aí é o meu código, vou deixar o código que vocês já tão vendo aí, vocês podem colocar esse código, vocês já vão tá ganhando aí não sei quanto, não sei, mano, e gift card, rapaziada, tem de 10, 30 e 200 reais, mano, isso mesmo, 200 reais em gift card, mano, só indicando pessoas, É, a cada 3 pessoas que você indicar, você já ganha 10, é, a cada mais 3 que você indicar, você ganha mais 30, e assim vai, rapaziada, é só indicar as pessoas aí pro aplicativo que você vai tá ganhando, você pode tá compartilhando no WhatsApp, pedir pra geral colocar seu código, beleza? Não, é assim, ó, é, 3 amigos é 10 reais, 10 amigos é 30 reais, e 50 amigos é 200 reais, mano, isso mesmo, 200 reais em gift card, mano, é, mas tipo assim, nossa, demora muito 50 amigos, mas cara, você que você tem 10 amigos aí, você vai tá ganhando um gift card de 30, muito fácil e rápido, mano, é, mano, vai indicando aí pros seus amigos, até que 10 reais, cara, que 10 reais, Você indicar pra 3 pessoas, você já ganha, beleza? Então, mano, é muito fácil que você tá ganhando um gift card nesse aplicativo, tá bom? É, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, eu já ganhei aqui, mano, 10 reais, ó, como vocês podem ver aqui, ó, pra cada referência bem sucedida, você ganha 100 reais e seu amigo recebe 100, mano, é isso mesmo, Eu tô deixando o link aí, ó, e você pode fazer esse saque de 300 reais, vamos vocês podem ver aqui, recompensas, tipo assim, mano, eu já recebi aqui, ó, 100 conto em gift card, sem fazer totalmente nada, rapaziada, nada, isso mesmo, mano, eu não fiz quase nada e já ganhei aqui, 20 reais aqui, eu não tenho nem um saque pendente, Eu tô indicando aqui a galera pra tá baixando o aplicativo, tá bom? Então, mano, é, eu não vou enrolar muito, baixa o aplicativo, eu tô deixando o link dele na descrição, baixa lá, é, coloca o código aí de referência, mano, então, baixa logo, eu não vou deixar o link pra vocês baixarem direto pelo meu link e já ganhar 100 reais, beleza? E, tropinha, esse que foi o vídeo, mano, deixa o like, beleza? É, se inscreve no canal, mano, tamo junto, até o próximo vídeo.